Fala aí turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Respondendo a mais uma pergunta de um inscrito, ele tem uma casa e com 400 metros de distância, ele tem um sítio, um pequeno sítiozinho, ele me passou. Ele quer levar internet da sua casa para o seu sítio, né? Ele me falou que ele usa internet fibra ótica na casa dele. Então, ele queria levar através de um cabo, drop, até o seu sítio. Então, ele não tem muita experiência, foi pesquisas que ele fez no YouTube e veio até mim e me perguntou. Então, vou dar essa força a ele e ao mesmo tempo vou ajudar algumas pessoas que também têm essa mesma dúvida. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o ponto A, que é a sua casa. Ele tem internet fibra ótica, mas de qualquer forma, está saindo um cabo UAM para o seu roteador, que entra na porta UAM, que é na entradazinha azul do roteador. Tá ok? Então, o que ele vai precisar de início? Comprar um par de conversores para fibra ótica. Após comprar, dentro da sua casa, ele vai ter que deixar um lado do conversor. Ele vai pegar um cabo UAM, vai tirar sinal da porta UAM para a porta UAM do conversor, certo? Vai sair a internet do roteador e vai entrar no conversor. Qual o segundo ponto? O segundo ponto é o ponto B, que é justamente a parte de fora. Ele vai ter que comprar, ou vocês vão ter que comprar, o cabo drop, mas... Aqui tem uma escolha. Ou você pode comprar alça para drop, ou esticador cunha para o cabo. Eu aconselho vocês a comprar alça. Vão por mim, experiência própria. O esticador, ele é bom, ele ajuda muito. Porém, ele corre risco de... O peso do cabo, lá quando estiver esticado, ele pode danificar o cabo. Eu posso mostrar depois aqui um vídeo a vocês. A alça, eu aconselho mais, ela é mais garantida. Tá ok, pessoal? Então, o ponto B, ele consiste de... O cabo... Cabo drop, eu estou fazendo aqui com um cabo... Um cordão, certo? Mas, faz de conta que isso aqui é o drop. Então, você vai precisar do cabo drop... Os conectores de fibra óptica... A alça, ou conector... São vários, né? Porque depende de quantos postes você vai passar. E chegamos ao ponto C, que é o sítio. Vai precisar do outro conversor, porque é um par. Na casa tem um... E no sítio tem outro. Tá ok? E mais um roteador. Então, no outro ponto do conversor, vai estar chegando... O sinal da sua fibra. Você vai fazer o conector, vai verificar se está chegando direitinho. Vai conectar no seu conversor. E vai mandar... Do cabo LAN... Aqui na porta LAN... Um cabinho... LAN... Para o roteador... Na porta... UAM. Se aqui na sua casa... Está saindo... Do cabo... Da porta LAN... Lá no sítio... Vai chegar... E entrar... Na porta UAM. Está ok? Vai ter que ser feita uma... Configuração no roteador. Se for o mesmo modelo do roteador... Para não dar conflito de IP. Se o roteador lá... Termina no final 1... Vou colocar... O roteador do sítio... O final 2... Para não haver conflito de IP. Então... Relembrando... Na casa... Vou precisar... Tirar... A internet do roteador... Para o conversor... Através do cabo LAN... Que vai converter para... Sinal de fibra óptica... Vai passar pelo posteamento... Com alça... Ou com esticador cunho... E vai chegar no outro conversor... Vai ser feito... Conector... Verificar sinal... Vai passar pelo cabinho LAN... E vai entrar... Na porta UAM... Do roteador... Custos... Não posso falar... Pois... Depende de modelos de roteadores... De conversores... De materiais... Que vai ser utilizado... De mão de obra... Do técnico... Que vai cobrar... E... Eu posso deixar... Uma pequena lista... Não é exatamente... O material... Que você vai ter que comprar todo... Mas são alguns materiais... Que você vai comprar... Tá ok? Então pessoal... É... Relembrando também... Que no conversor... Ele tem uns pequenos ledzinho aqui... Eles... Vão... Acender... Quando você ligar a energia... Você conectar o cabo LAN... E... A sua fibra... Já estiver... Toda ok... Com sinalzinho... Corretamente... E... Após isso... É só utilizar... À vontade... O modelo do roteador... Aqui pessoal... Utilizado no vídeo... É um TP-Link C20... Par de conversores... Também aqui... É TP-Link... Deixa eu focar aqui... Quem quiser comprar... Nesse modelo... Tem modelos... Modelos mais atualizados... E melhores também... Não é dizendo... Que a TP-Link é rim... A TP-Link é ótimo... É um... Bom material... Não estou fazendo... Merchandagem de ninguém aqui... Apenas estou... Dando... É... Posso dizer... O meu aval de consumidor... Tá ok? Espero ter ajudado aí o pessoal... Muito obrigado... Deixa um comentário aqui... Qualquer dúvida... Qualquer... Elogio... E... Até mais... Tchau...